Olá Estás a pisar-me? Sai de cima Isto aqui é uma toa? Tira a barbatana daqui Oh, estás mesmo a pisar-me a carapaça Olha, olha O quê? É que ela não consegue tirar a casca É que é minha amiga É que eu esqueci de tirar a casa É que eu esqueci de tirar a casca É que é minha amiga Oh, olha Olha, olha o mar Wow, é por aqui Para, para, para Eu chego primeiro Eu chego primeiro Um Ah, 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 ah Ah, 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 ah O grande tombo é muito forte! Desculpe-me. Desculpe-te? Não! Esta areia é tão fofinha! Espetacular! Que sorte de termos nascido num sítio tão fixe! Pois é, é mesmo fixe! Eu sou a Casquinha, e tu como é que te chamas? Eu te chamo Careta! Olá, Casquinha! Olá, Careta! Olá! Olá! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Nesta praia ter nascido, que sorte! Que grande sorte! Ai! Que lindo! Ei! Que lindo! Eu sou a mina! Este sol que nos aquece é lindo! E é tão quietinho! Fofinha! Eu, fofinha! Eu, fofinha! Caralho! Onde nascemos é fofinha! E tu também! Ei! Tu me dá! Tumbe! 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 Carapaças alinhadas! Vai ser mesmo tão bacano! Mergulhar neste oceano! Para as batanas preparadas! Carapaças alinhadas! Que bom vai ser! Mergulhar neste azul e profundo mar! Mar! Mãe! Heeeh! Manif Manif Tumbe! Mas na súa do mar Matanças Aye! Conhecer o mundo todo, para depois aqui voltar. Não vai, eu prometo que só ontem! Ahn, eu nunca brinquei. Não, 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 careta! Eu proponho outra coisa, fica-se muito tempo sozinho quando joga às condizas com as tuas Assim, não tem graça nenhuma, careta, não pode ser! Então é um jogo onde todos estivéssemos todos juntos! Não! Observa, entendo que estou encontrado com vocês, não? Nada! Um jogo onde todos já bet нас juntar uma coisa... É isso, não é? Deixa-me pensar. Já sei. Nós podíamos construir qualquer coisa. Por exemplo, uma escultura. Construir uma escultura? Adoro esculturas. A arte sensível do animal. Temos aqui várias coisas à mão. Temos ouvir conchas, estrelas, marcas, lua e corrales. Estou rendida tudo isso. Galupim. Careta? Ajudas, claro. Ajudo, claro. Olha lá, pessoal. Ao meu comando é só procurar a montanha. É o meu comando é só procurar a montanha. É o meu comando é só procurar a montanha. Brincar sozinho é divertido. Mas brincar em grupo é muito mais. Nadar sozinho até pode surgir. Mas nadar em grupo é muito mais. Ter alguém para ajudar quando a coisa apertar é bom. Equipa afinada e bem motivada é bom. É bom. Não há como a amizade para superar as dificuldades. Peça a peça vamos construindo uma linda estátua no fundo do mar. A pouco e pouco vamos aprendendo que ter amigos é partilhar. É partilhar. É partilhar o fundo do mar. É ser feliz no fundo do mar. Basta um dois para ter equipa. Se forem mais é bem melhor. Se precisares da tua equipa. Basta bem auto-perguntar. Galopi. Presente. Sasha. Presente. Careta. Presente. Otávio. Estou presente e contente. Sempre, sempre ao vosso lado. Nada me faz mais feliz no futuro e no passado. Oito braços sempre aposto para ajudar a qualquer hora. Eu não desisto. Sempre assisto. Mesmo pela noite fora. Este Otávio não se esconde. Perguntei que eu respondo. E eu. 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 Não há que uma amizade para superar as dificuldades